Música Ronda Geral Bem meus amigos, então aqui no centro de abastecimento um acidente Um homem caiu, bateu a cabeça e está recebendo neste momento o socorro do 193, Corpo Bombeiros Vamos lá, vamos lá ver Música Já foi imobilizado, colocaram já o colácio cervical E aí neste momento está verificando aqui de quem se trata O problema dele aí é grave, irmãozinho? Chegamos aqui, encontramos ele, a enfermeira aqui do centro de abastecimento, fez o curativo aí Aí agora vamos recolocar ele para o Cláudio Sondade para fazer uma avaliação médica O que aconteceu com ele? O poblado falou que ele estava sentado aqui, veio a cair, bateu a cabeça ao chão Só sabemos isso, não temos mais conhecimento de familiares, nada do gênero Fazendo uso de bebida alcoólica? Não sabemos Obrigadão Portanto aí, já socorrido aqui a vítima para o hospital E o pessoal do Corpo Bombeiros já fazendo já a remoção Trazendo a prancha para remover esta vítima aqui do centro de abastecimento Para o Hospital Geral Cléreston Andrade E vamos observar Acompanhar passo a passo aqui o trabalho do pessoal do Corpo de Bombeiros Aqui, 193, Feira de Santana A situação desta vítima, não se sabe o que foi que ele teve O que se sabe é que ele caiu, bateu com a cabeça E a 193 foi acionada E prontamente chegou aqui prestando já socorro a esta vítima E nós acompanhando, todos enrolar aqui deste socorro que está sendo prestado Pelos guerreiros do Corpo de Bombeiros da cidade de Feira de Santana 193 A gente deu aqui o apoio à comunidade Com exclusividade Observem que o Corpo de Bombeiros realizam todo um serviço Pedindo também apoio à comunidade Bastante curiosos aqui no local Muita gente observando aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros Em remover esta pessoa Até a ambulância que está logo ali Aguardando O pessoal realizar aqui o trabalho de socorro Desta vítima Até o momento não foi identificado Daqui a pouquinho nós vamos buscar mais informações Sobre esta vítima Vamos conversar aqui com Vamos conversar ali com o comerciante ali rapidinho Vem cá, vem comigo Irmãozinho, ele estava sentado aqui no seu estabelecimento, foi isso? Sentou no banco aí, aí que eu vi foi soltombo Bateu e apagou aí Sabe informar se ele estava fazendo uso de bebida alcoólica? Não, ele tinha com essa garrafa aí Mas acho que é suco, parece Olha aí, estava com esse recipiente com um líquido Até o momento não identificado, né? Não se sabe se é bebida alcoólica ou se é refrigerante Estava aqui nesta barraca E a situação é essa Está sendo já socorrido aqui Pelos guerreiros do Corpo de Bombeiros Olha a situação Desta vítima Totalmente imobilizado E agora nesse momento Vai ser transportado Para a ambulância Os populares aqui dando o apoio E ele vai ser transportado agora Para a ambulância E nós acompanhando aqui com exclusividade TV Geral E o socorro sendo prestado 193 Que foi acionado e prontamente Chegou aqui no tempo de aproximadamente 10 minutos Que foi acionado E veio E vocês puderam acompanhar Todo o trabalho desses guerreiros Que eles saem pelo trânsito Cortando, abrindo o sinal Todo mundo ajudando Colaborando Para que uma vítima Pudesse ser socorrida Com todo o profissionalismo Desses guerreiros Do 193 Corpo de Bombeiros Da cidade de Ferreira de Santana Da Polícia Militar Aí agora Já chega na ambulância E a TV Geral Acompanhando com exclusividade Pronto Agora vamos Acompanhar Esta vítima Até o Hospital Geral Clérison Andrade Para tentar identificá-la E aqui neste momento O corpo de Bombeiros Chegando na ambulância Trazendo aqui esta vítima Que se acidentou ali No centro de abastecimento Tomou uma queda Bateu com a cabeça E está sendo aqui agora Conduzida para o Hospital Clérison Andrade Já vai receber atendimentos Neste momento Com exclusividade A TV Geral Em cima da notícia E aqui agora A vítima já saindo aqui Da ambulância Do corpo de Bombeiros Já recebendo atendimentos Aqui no Hospital Geral Clérison Andrade Desse senhor Tomou uma queda Bateu a cabeça E olha meus amigos É A equipe saíram Do corpo de Bombeiros Trinta minutos Para chegar até o local Prestar o Socorro E chegar aqui No Hospital Geral Clérison Andrade Tempo de trinta minutos E a vítima já está recebendo Atendimentos No Hospital Geral Clérison Andrade Bem meus amigos E acaba de receber atendimentos Aqui no Hospital Geral Clérison Andrade O senhor Washington De Jesus Pinto Ele tem cinquenta e um anos de idade Ele mora na rua Noruega Número quatrocentos e quarenta No bairro Ponto Central Como já informamos Acompanhamos toda a matéria Ele bebeu um suco Ingeriu um suco No centro de abastecimento Sentiu mal Caiu Bateu com a cabeça O 193 foi acionado O corpo de Bombeiros Prestou o socorro E conduziu a vítima Até aqui A emergência do Hospital Geral Clérison Andrade Uma imagem de Amaury Lopes Mário Sepúlveda Do Hospital Geral Clérison Andrade Saiba mais no Folha do Estado Renovado Você mais informado